Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é arrumar um pequeno bug ali que ficou nas nossas imagens, na verdade, no ícone, né, que tá dentro ali da seção de skill tech. Sessão não, componente. Top? Então bora ali fazer rapidinho, chega mais. Então, ó, se você reparar, a lua aqui, a lua, isso aqui é a lua, tá ligado? A lua virou azul e parece uma nuvem. A nuvem, basicamente, tá esticada no sentido vertical. Isso é o padrão, beleza? Por que o padrão? Como que você vai lembrar tudo isso, sempre olhar a documentação e tudo mais, né? O padrão é sempre crescer, fazer com que os dois elementos que ficam um do lado do outro sempre fiquem do mesmo tamanho. Legal, quando você tá em row, esse é o padrão, top? Então é sempre deixar realmente um do ladinho do outro. Onde você olha isso? Sempre olha lá no CSS Tricks. Procura aí no Google, CSS Tricks Flexbox. Aí vai aparecer aqui no Google, no DuckDuckGo, ó, esse A Complete Guide to Flexbox, CSS Tricks. É muito boa essa documentação. Sempre o background aqui, o básico de terminologias, que é importante. Mas o que a gente quer mexer ali agora é essa propriedade aqui, ó. Só pra já te mostrar, ó. Cadê? Cadê Align Items? Aqui, ó. Align Items. Por padrão, o que vem setado é essa daqui, ó. Essa Stretch. Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas esse é o Default. Repara que o Default é deixar todos um do lado do outro. No caso, a gente quer Centralizado, ó. Tem que ficar centralizado em relação aos elementos. Então, a altura ser exatamente o conteúdo em si. Não esticar o elemento. Vê isso quando você vai querer que estique, vê isso quando você vai querer que deixa exatamente do mesmo tamanho, beleza? Aí vai depender da situação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai até o nosso Skill Techs aqui. E dentro do nosso PIE aqui, que é o Skill Tech, a gente vai mudar aqui o comportamento do Align Items pra Center. Pra deixar centralizado bonitinho, ó. Se a gente voltar no navegador e der um refresh, ó. Olha lá. Agora a nossa lua. Ou nuvem, como você quiser chamar. O jeito correto é nuvem. É, que cara mais engraçado. Tá bonitinho aqui também o X. Tava um pouco estranho. A nuvem era mais perceptível, né? O roleiro mais perceptível ali era o ícone mais com um rolê estranho. Mas os outros também tavam com esse bug. Acabei gravando só o vídeo disso, exatamente pra dar um destaque pra essa parte. Essa documentação é bem importante quando você tá mexendo com o Flexbox. Lê tudo com calma. Entende o rolê, né? Eu nem expliquei tanto a fundo o Flexbox, porque ele é muito mais intuitivo do que o Display Line, o Display Line Block, o Display Block, o Position, e outras propriedades que a gente vai ver. Mas essa daqui em específico é bem tranquila de ser executada, né? Eu expliquei o conceito do pai e do filho. Aqui você tem as propriedades do pai, que mexe com o posicionamento dos filhos, e o filho normalmente mexe com a dimensão dele, com exceção de uma ou duas propriedades que mexem com o posicionamento. Mas a maioria das propriedades mexe com a dimensão e a ordem e tudo mais. Mas aí você consegue ver aqui tudo com calma, né? Não fica tão preocupado. Até aqui o conceito de container e o conceito aqui dos itens. Repara que aqui também, no background, tem uma coisa muito importante que fala aqui dos eixos, né? Ah, não, não é no background, acho que é no básico de termologias. Aqui, ó, fala sobre os eixos. Essa parte também é muito importante. Então, sempre dá essa lida, procura lá. Também tem um post meu, de recomendação aí. Marco Bruno Flexbox, que tá no Medium. Flexbox. Procura em DuckDuckGo, Marco Bruno Flexbox. Provavelmente você vai achar aí. Vamos ver se a gente vai achar, né? Medium. Vamos estando no Medium aqui, porque aí deu ruim, né? Parece que não achou. Ah, Flexbox tudo junto, né? Vamos ver se vai legal agora. Ah, cadê? Ó, não achou. Então, eu vou direto aqui, ó. Medium.com. Eu acho que tá como Marco Bruno... Acho que é alguma coisa assim. Marco Bruno Dev, algum rolê assim. Acho que é Marco Bruno BR. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Aí eu vou te mostrar o post aí na suavidade. Ah, Marco Bruno BR, pelo jeito mesmo. Ó lá. Aí tem um post aqui, que é um dos últimos que eu escrevi. Exatamente esse. Eu falo do básico de Flexbox. E aí tem um pouco mais didático, talvez em português, né? No meu ponto de vista. Exatamente explicando esse conceito do main, do cross, pra você ler com calma, tá? Isso aqui é meio intuitivo. Mas se você quiser entender a teoria, você pode entender por aqui, beleza? Eu acho bem intuitivo, na verdade. Eu li a documentação e escrevi esse post só pela diversão. Daga? Espero que ajude. E, mas o que eu uso no meu dia a dia é isso aqui mesmo. É o nosso saudoso aí. Sempre que eu quero ver é uma propriedade que eu não entendi. Eu sempre uso CSS Tricks. Top? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Basicamente, valeu aí. Brigadão. E bora pro próximo vídeo. Partiu. Tchau. 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 Tchau.